Olá! Os deputados federais eleitos no ano passado já tomaram posse e os trabalhos do Congresso Nacional já começaram. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, é uma das parlamentares que assume o primeiro mandato federal. E é para falar sobre os planos, propostas e projetos da deputada para o mandato que a gente conversa agora. Bem-vindo à palavra aberta, deputada. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deputada, antes de mais nada, fala um pouquinho sobre a gente. A senhora é bibliotecária originalmente e foi muito bem votada no Estado. Sim, eu sou formada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tive o prazer de trabalhar bastante como estagiária e depois já formada como bibliotecária em biblioteca escolar. Inclusive, uma das coisas que eu estou trazendo para cá é uma frente parlamentar que incentiva a leitura. Estou coletando assinaturas, aqui é diferente das câmaras municipais. Não voto em plenário, mas é necessário um número X de assinaturas. Porque a gente está num país que tem um dos menores índices de leitura comparado com a América Latina. Não estou nem comparando com o resto do país. Eu digo sempre, Juliana, que os governos têm uma dívida histórica com o povo. A desigualdade social se reverteu em desigualdade informacional por uma série de questões. Desvalorização da educação pública, pouco tempo de imprensa, que eu digo de publicações, acervo livre e a tentativa de começar esses acervos nas bibliotecas públicas. Claro, livremente disponíveis a todo mundo. É um ponto de vista da história, é uma história recente. E, bom, todos os períodos que a gente viveu, a gente sabe que um dos primeiros lugares que se corta verbas é da leitura, da cultura, são das áreas sociais. Então, muda governo e não se tem um plano e projetos que sejam de Estado. Nasceu em 2006 um plano nacional do livro da leitura, numa portaria interministerial entre educação e cultura. E nós conseguimos, lá em Porto Alegre, quando eu fui vereadora, junto com a frente parlamentar de incentivo à leitura, fazer o plano municipal do livro da leitura num processo que fez com que a frente, no parlamento municipal, fosse uma combinação de uma frente, claro, do parlamento com vereadores, mas uma frente social e política. Com bibliotecários, com escritores, com leitores, com livreiros, enfim, com todas as vertentes vinculadas ao livro da leitura. E isso foi muito legal. A partir dessa junção, a gente conseguiu ter força política para aprovar recursos em orçamento, para ter o plano municipal do livro da leitura, para batalhar por programas de leitura locais, enfim. Para que a questão deixasse de ser tratada como supérflua. Exatamente. No mínimo isso, e eu acho que é mais do que necessário agora, né? Tempo de governo Bolsonaro, fim do Ministério da Cultura, tentativa de tirar verbas das áreas sociais e também da cultura e da leitura. Eu acho que é fundamental. Veja, 50% das bibliotecas escolares no meu estado, que é o Rio Grande do Sul, as bibliotecas escolares públicas não têm... 50% das escolas, perdão, não têm bibliotecas. O último concurso lá foi em 92 para bibliotecário. Você tem bibliotecas com goteira, sem acervo, enfim. É uma experiência local do Rio Grande do Sul, mas eu sei que é uma experiência nacional. Eu imagino que a média nacional deve ser bem pior até. Bem pior. Então a gente quer fazer com o Conselho Federal de Biblioteconomia, com todos os atores envolvidos com livre-leitura, com escritores, com livreiros, com leitores, com professores, com mediadores de leitura, né? Para que a gente possa ter força aqui no parlamento e, sobretudo, nas ruas, para mudar essa realidade. Bom, espero que a senhora tenha êxito, né? Ah, sim. Eu falei da leitura e não falei da minha trajetória política. Eu sou do PSOL desde a fundação, né? Em 2003, quando a gente começou a formação do partido, justamente lá na reforma da Previdência, né? Sim. Anterior. É, do Lula e que houve a expulsão da Luciana, da Eloísa, do Babá, do João Fontes, do PT, por serem coerentes e votarem contra a reforma. Eu era jovem e comecei a construção do partido junto, colhi a assinatura, a gente participou desse processo de construção do novo partido contra a velha política. Em 2008, a juventude, que fez lutas comigo na Universidade Federal, na qual eu fui coordenadora geral do DCE, participei da luta em defesa da educação pública, da universidade pública, juventude que lutava. Ah, a gente precisa ter representação política, concorra a vereadora. Confesso que demorei para querer, mas, enfim, é uma luta coletiva, né? A gente tem que sempre estar à disposição aí para mudar a luta do nosso tempo. Então, em 2008, meu primeiro mandato de vereadora. Em 2002, eu fui a mulher mais votada entre os vereadores. Em 2016, vereadora mais votada da cidade, né? Entre todos, homens e mulheres, justamente por encarnar uma luta a favor dos trabalhadores, da luta pela moradia, das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, uma luta em defesa de uma sociedade sem preconceito. E a tradição do partido, né? A nossa terra lá da Luciana Genro, Pedro Ruas, que veio... O Rubaina, né? O Rubaina, que é o nosso vereador agora lá. É, o partido tem tradição no Rio Grande do Sul. Tem bastante tradição no Rio Grande do Sul e eu acho interessante, porque tem tradição e junta várias matizes de luta do povo e de outras tradições. Veja, o Roberto Rubaina, que foi fundador do PSOL, dirigente, agora é vereador na nossa cidade. A própria Luciana, o Alex, que é vereador e meu colega. A Karen, que assume no meu lugar. Mas veio um Pedro Ruas, né? Que foi... Montamos a primeira bancada do PSOL na Câmara Municipal, que veio da luta do Brizola, do nacionalismo radical, veio da sua origem. O Fulvio Petraco, que veio do PSB, um dos últimos atos que fez na sua vida de luta. Enfim, foi se filiar ao PSOL. Infelizmente, nós perdemos o Fulvio Petraco, porque já faleceu. Mas, enfim, essa conjunção aí de matizes, de trajetórias de luta é muito importante para nós. O partido rejuvenesce a cada vez que uma parte aí da história da luta do povo se soma nessa ferramenta. Porque é fundamental a auto-organização para que a gente possa enfrentar um sistema político que é muito apodrecido. É verdade que tem uma lógica de funcionar para atender os interesses privados, de uma casta econômica e também política. Mas que, infelizmente, nessa eleição, quem estava descontente acabou comprando gato por lebre. Eu digo sempre que o Bolsonaro e as suas ideias são o filho mais podre desse sistema político. Seja na forma de participar dos parlamentos, 28 anos sem quase nada de produtividade, mas seja na forma de defender esse sistema político com mais repressão, com mais cerceamento das liberdades democráticas. Então, eu acho que para a gente construir uma nova política fundamental, a auto-organização do povo, medidas de democratização da política, como revogabilidade de mandatos, plebiscitos, enfim, formas que vão fazendo que a gente tenha mais povo, e menos Brasília, no sentido dos prédios do poder, não do povo maravilhoso de Brasília, que tem vários lutadores aqui nessa cidade, inclusive, hoje à noite, quero dar um abraço ao nosso deputado distrital, Fábio Félix, que está numa luta importantíssima em defesa do passe livre, enfim. Deputada, agora, a senhora já chegou à Brasília, já com a produção alta, né? A senhora já apresentou quatro projetos até o momento, é isso? É isso. Na verdade, alguns de autoria nossa e outro, um reaproveitamento de um projeto muito bacana. Que havia sido arquivado. Que havia sido arquivado da Luciana, da Luciana Gen, quando foi deputada federal, que passou em várias comissões, mas que não chegou a ir a plenar e eu acho que é muito importante, que é a taxação das grandes fortunas, né? O Brasil é um dos países que tem uma carga tributária mais regressiva do mundo. Proporcionalmente, os pobres, os trabalhadores pagam mais impostos do que bancos. Imagine, a gente não tem a taxação das grandes fortunas, embora esteja na Constituição desde 88, e ao mesmo tempo a gente vê um garrote, uma tabela do imposto de renda que não atualiza, né? Para a população, para a classe média, para os assalariados. Uma taxação baseada em consumo. Totalmente baseada em consumo e aí, obviamente, não tem progressividade, porque o filho de um banco compra o açúcar com a mesma tributação que você, compra o açúcar. Então, é uma lógica extremamente regressiva. Nós precisamos inverter isso, né? Porque quem tem mais, tem que pagar mais, né? Veja, no Brasil a gente está vendo essas medidas do austericídio, que eu chamo desde o governo Temer e agora aprofundadas pelos primeiros anúncios aí do Guedes e da equipe ultraliberal do governo Bolsonaro, PEC dos gastos, congelamento dos gastos públicos. Nenhum país do mundo viu isso. 20 anos de congelamento dos investimentos públicos. Uma reforma trabalhista que retirou muitos direitos dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, o que a gente viu em 2017, segundo a Oxfam, foi 11% da população entrando na linha da pobreza, né? Rebaixando sua qualidade de vida e os ricos ficando mais ricos. Então, assim, é preciso reverter esse tripé. A taxação das grandes fortunas pega só os grandões e pode render até 100 bilhões a mais por ano para se poder investir em educação, em saúde, em assistência social e, quiçá, reverter essa lógica e poder desonerar o povo trabalhador dessa tributação tão perversa, né? Tão injusta. Seguindo, porque, né, então... Bom, esse a gente chama ele, pede o desarquivamento para que ele possa seguir tramitando. Para quê? Para não ter que passar em todas as comissões de novo. É um projeto bom e a gente quer encampar e fazer essa luta. Depois eu apresentei um que é muito importante para nós também, porque essa desigualdade do Brasil também é uma desigualdade de gênero, né? A maior parte da nossa classe trabalhadora também é mulher e as mulheres ainda no mercado de trabalho recebem a menos que os homens para a mesma função. A última pesquisa mostra, né, da Oxfam que as mulheres ganham 70% do que os homens ganham, 30% a menos, por exemplo, para fazer a mesma coisa. Mulheres negras chegam a ganhar 43%, né, mulheres negras graduadas em comparação com homens brancos graduados. Então a gente tem uma desigualdade salarial muito grande. E o que que acontece? A CLT fala de que tem que ter igualdade salarial para a mesma função no artigo 461, né, da CLT. Mas assim, sem penalidades, sem uma política pública pesada de fiscalização, isso é mera ilusão, né, até porque é uma forma de superexplorar as mulheres e, enfim, manter as coisas como estão, a ausência de fiscalização. O que que a gente cria? O selo empresa machista. Primeiro, uma multa pesada, né, dez vezes o maior valor, né, o maior salário pago pela empresa, que em geral são os homens, né, os gerentes. E em caso de reincidência, 50% a mais, cria a ideia de que essas empresas não possam, a partir de constatada, né, e não regularizada essa questão da desigualdade salarial, não possam contrair empréstimos com instituições oficiais e não contratar com a administração direta e indireta, né, tipo um cadastro nacional de empresas machistas que inviabilizariam uma série de iniciativas que a empresa poderia fazer e é uma forma de penalizar, portanto, e tentar garantir igualdade salarial, revertendo aí essa perversa desigualdade que nós ainda temos entre homens e mulheres. Então, selo empresa machista. Selo empresa machista. Deputada, nosso tempo já está terminando, mas acho que a gente vai ter que fazer depois um outro programa sobre alguns desses projetos. Mas você quer falar sobre mais algum dos seus projetos recém-apresentados? Como a gente vai poder fazer outro programa, Juliana? Eu quero aproveitar para dizer que eu acho que a gente sempre pode conquistar, né, eu vejo que as mulheres no Brasil começaram um processo de luta muito importante. A Primavera Feminista, quando houve a tentativa do PL 5069 do Eduardo Cunha, que retirava uma série de direitos e a luta das mulheres conseguiu barrar isso. Bom, ontem teve um deputado que apresentou um projeto de lei retirando a pílula anticoncepcional e a partir até do DIL, das mobilizações em redes, ele já recuou hoje, o que mostra o empoderamento e a capacidade de auto-organização das mulheres. A maior manifestação feminista da história do Brasil aconteceu ano passado, durante as eleições, que foi o ele não. Eu acredito que mesmo que a gente tenha um presidente que acha que a gente tem que ganhar mais porque a gente é mãe, como se a gente fosse mãe sozinha, né, seja uma fala extremamente machista, eu acredito na força da luta das mulheres. Se a gente lutar, construir um grande 8 de março agora, com as nossas bandeiras, um 14 de março, que é uma data fundamental para cobrar a justiça para a Marielle, nossa companheira, que infelizmente foi executada no Rio de Janeiro e ainda hoje nós não temos justiça, então cobrar a justiça e também honrar as lutas da Marielle, que era uma mulher da favela, uma lutadora pelos direitos humanos e sociais, contra as milícias e as organizações criminosas, enfim. Esse mês é muito importante para a gente fazer essas lutas e também para fazer lutas como essa em defesa da igualdade salarial. Então eu acredito muito na nossa capacidade de mobilização e se eu posso deixar um recado, claro, nós vamos ter muitas lutas pela frente, homens e mulheres, contra a retirada de direitos trabalhistas, né, essa reforma da Previdência, que é uma idade mínima absurda para que os trabalhadores morram antes de poder se aposentar, mas quero deixar um recado especial para as mulheres que nos ajudem nessa luta por igualdade e por mais direitos. Muito obrigado, deputada Fernanda, pela sua participação no Palavra Aberta. Prazer te conhecer pessoalmente, agradeço muito, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, deputada. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site Câmara.leg.br barra Palavra Aberta. A gente fica por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto